Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Meu nome é Beatriz Fernandes, sou integrante do grupo Pet Farmácia UFPR desde outubro de 2019 e estarei apresentando este trabalho juntamente com a Aline. Olá, me chamo Aline Savick e sou integrante bolsista do grupo Pet Farmácia desde setembro de 2019. Junto com a Beatriz, irei apresentar o nosso trabalho intitulado Pet Cultural. Você sabe o que é cultura? Definir com certeza o que é cultura não é um trabalho fácil, principalmente por se tratar de algo multidisciplinar que é estudado e abordado em diversas áreas do conhecimento. Atualmente, uma das definições mais aceitas é a formulada pelo antropólogo britânico Edward Bernet Taylor. Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Tendo em vista a importância da cultura e a sua discussão em meio acadêmico, o grupo Pet Farmácia UFPR arquitetou o projeto intitulado Pet Cultural, que visa ampliar o conhecimento em cultura dos integrantes do grupo por meio da análise de obras literárias e artes cênicas. Além disso, o Pet Cultural visa desempenhar um dos objetivos do programa descrito no Manual de Orientações Básicas do MEC, o MOB. Discussões de temas éticos, sociopolíticos, científicos e culturais relevantes para o país e ou para o exercício profissional e para a construção da cidadania. E como este projeto é realizado? Por meio de um formulário, os integrantes sugerem ao menos um título de filme, livro e documentário. Posteriormente, as sugestões são votadas pelos membros e os dois títulos escolhidos de cada categoria são distribuídos entre os dois semestres do ano. Em reunião, os integrantes debatem sobre cada um dos títulos expondo sua opinião para os demais, visando sempre o respeito e o estímulo do senso crítico. No primeiro semestre de 2019, foi discutido o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, o filme Como Estrelas na Terra, dirigido por Amir Khan, e o documentário City of Joy, Onde Vive a Esperança, dirigido e escrito por Madeleine Gave. O segundo semestre ficou por conta do livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o filme Estrelas Além do Tempo, dirigido por Theodore Melfi, e o documentário Quando Sinto Que Já Sei, produzido e dirigido por Antônio Sagrado e Raul Pérez. E quais resultados nós podemos observar com esse projeto? Com a realização das discussões de filmes, documentários, livros e também das resenhas comentadas pela doutora, foi possível observar um aprimoramento intelectual e um desenvolvimento do senso crítico e cultural dos integrantes. Dessa forma, o projeto auxiliou na ampliação cultural, somado ao aprimoramento da leitura e da capacidade de comunicação escrita. Tendo em vista os benefícios proporcionados por este projeto que existe desde 2007, o PET Farmácia UFPR deu continuidade ao PET Cultural de forma remota neste ano, em virtude da unânime opinião positiva do grupo. E para compor esse trabalho, nós utilizamos algumas referências. A primeira delas foi o Manual de Operações Básicas do Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação. A segunda foi Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. E a última foram os Stories by Freepik, onde nós utilizamos as imagens para compor esse vídeo. Por fim, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecemos o Ministério da Educação por financiar e garantir a continuidade do PET, a Universidade Federal do Paraná por sediar nosso programa, a Universidade Federal de Santa Catarina e o Sul PET pelo espaço cedido para o nosso vídeo, e a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigada! E esse foi o nosso vídeo intitulado PET Cultural. Tchau!